Música Terreiro e com a flash a Stichiro do quarto de Ekindar Mete mais um homem no chão Mas as USPs vão se mostrando quentinhas BK até a bomba, tem que chegar ao plano E a Gsalva não fornoem as USPs Estão quentinhas Visto! Aeiii, que isto! A outra bala mas muito parecido Sim, a defesa não vê sólida E a bala que a Gsalva é incrível Gsalva O seu companheiro de equipa já se volta ao primeiro jogador. Broland consegue garantir uma, mas Perfec no segundo contacto vai à procura da primeira. Broland consegue também responder. Dois para um agora. Não há sepame. O defuse ainda não está a acontecer. Broland para outra e aqui já ganhou. Já está, já está. Agora é só jogar com o tempo, que esta já foi. A equipa no 4 para 2 perde demasiado tempo. É preciso dizê-lo. Na Avey perde muito tempo e Broland faz uma ronda de loucos. Uma ronda de loucos, autenticamente, nada a dizer. Ora, e começa mesmo com tudo. Alex Sib arranca ali a cabeça de Teza, se que ontem estava mesmo on fire. Hunter vai à procura de mais uma e já encontrou o 4 para 3. Com um jogador perdido ali no site. A pressão vai surgir. Hunter para outra. Deixa Staven completamente sozinho. Leva o primeiro, leva também o segundo. Leva o terceiro. Olha o que Staven vai fazendo. E Suiz finaliza que rondaça por parte de Staven a garantir o pistol para a equipa de Heroic. Bem, pensamentos. Como é que esta ronda se perde? Ai, é bem, mas o Perfec... Ai, é o Perfec a clicar. Como é que ele o mata, por amor de Deus. Está bem, esquece, mas o Perfec a clicar, com licença. Ah, eu avisei logo. Estão aí para o bom site do B com o Perfec M4. Eram jogadores a correr para a frente, os jogadores a voar. Meu, o Perfec clicou-lhes de uma maneira. Fazer alguma coisa, mas fica completamente flushado. E aqui dropa, se não quiser. Um kill imediata, já conseguiu. É bom, atenção ao timing. Atenção ao timing, drop com mais um kill. E aqui tem que plantar. Aqui alguém tem que plantar e drop com outra. Drop, ganha a ronda. Drop, ganha a ronda. Que ronda por parte de drop. Está a esconder aqui na carrinha, mano. Olá, olá, olá. O Marges quer dizer assim. Peixe não costuma ser assim tão alto. É pá, está a jogar Super Mario. Olha, olha, este é a smoke panárnia. Ui, como isto anda, moreira. Ai, ai, vai. Olha, 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 olha. Então o Tabson está aqui na frente. Olha, olha, um para quatro. Espera, e, e, vai, esta deixa-me a ti. Falta uma para o Ace. Falta uma. E é mesmo, é o Ati, estás a ver. E é o Ace por parte de Tabson. Ele mete um para quatro, moreira. Para Hunter, mas Nico encontra Beat e Jax a levar um duel e dá um headshot em cima de Perfecto. É Simple. Há WP na mão para tentar salvar. Bomba plantada. Simple. Deus Simple. Nick no chão. Monazi no CT. Monazi no CT. Chegar Simple já batido. Monazi leva aquilo em cima de Perfecto. É Simple contra o mundo. Ela tenta subir ao default. Cá por não o fazer. Vai abrindo. Cuidado na jungle. Tem jogador a chegar. Mas Alexib joga junto de Monazi. Extremamente inteligente. Minha mãe do céu. Esta ronda vai ser ao limite. Utility não há. Utility não há. É na bala. Sai agora. A flash. Coisa cabia. Alexib no chão. Um para um. É Monazi. É Monazi à Simple. Não vai deixar passar. Que ronda por parte de Simple. Caden no site. Vai ser muito complicado plantar-se essa bomba. A não ser que consigas levar Caden. Caden falha uns tiros. Isto pode ser crucial. Mas o jogador da bomba ataca sozinho. O bomb site a faltar em 10 segundos. Isto pode ser a morte do artista. E Caden o que é que acaba de fazer? Leva 3 jogadores da equipa de Spirit 4. Rondaça. É o ace de Caden na primeira ronda. E olha ele a gritar. Mas já sabe. Monazi vive também perdendo a colita. Mas na mente fora dela. Já não joga. E fica um miúdo sozinho. Isto 1 para 3. Sim, mas ele já saltou. Ele sabe que tem aqui um jogador muito próximo. Só não sabe onde. À esquerda vai desconfiando. Vai limpando os cantos todos. Já deu aqui a volta. Cuidadinho que também temos o Giga Joga. O que é que o Mousy acabou de fazer? Nossa Senhora, Mãe do Céu. Olha o que o miúdo. Dá muito dano a Magisk. Mas aqui vai surpreender. Estão de arma na mão. Tens as Magisk com a Triple Magisk. Que rondaça de Deagle na mão. A fazer a quadra. E vem para o Ace. Vem para o Ace Magisk a mostrar-se. Dentro do servidor. E vem para o Ace Magisk.